Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney, e tem projeto novo pra vocês hoje. Vocês sabem que eu adoro Halloween, né? Eu acho super divertidas as crianças todas fantasiadas, pedindo por doces ou travessuras nas portas, eu me divirto com elas. Mas esse ano não vai rolar, né? Eu não sei como é que tá aí, mas aqui a gente ainda tá fazendo o máximo de distanciamento possível, então não vai ter a aglomeração de criança nos halls do prédio. Mas pra eu não deixar o dia passar em branco, eu fiz esse enfeite de porta super fofo pra colocar na porta de casa. E é claro que você também pode fazer por aí. Pra isso é só você baixar o projeto no site, no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui eu vou usar os papéis Color Plus, Amarelo Abacaxi, Milano e Los Angeles, todos da Mima. E esse roxinho texturizado, que é um cardstock, do kit de cardstocks lá da Sil Brasil. Já pros fantasminhas, eu vou usar esse branco diferentão aqui, que... será que dá pra vocês verem aí a textura dele? Ele tem um leve brilho e uma textura mesmo, ele é super lindo. O nome dele é Branco Classic Space e eu ganhei ele lá da Nova Papel. E eles me contaram, inclusive, que dá pra imprimir na jato de tinta se você quiser. E fica com um efeito ótimo, parece ter sido impresso. Mas aqui não vai ter nada impresso, o projeto é todinho em camadas mesmo. Eu vou começar cortando então o Milano, que é o Color Plus cinza. Como ele tem 180g, eu vou deixar a lâmina no 3 e vou usar a força 30. E como é um corte bem cheio de detalhes, eu vou diminuir a velocidade aqui pro 3. Como o corte tem um monte de detalhes, deixou a minha base cheia de pedacinhos de papel, olha só. Aí eu vou usar aqui essa espátula da Silhouette pra remover tudo e deixar ela pronta pro próximo papel. Então eu vou cortar o Los Angeles, que é o preto. E aí pra fixar melhor na base, eu passo esse rolinho aqui, aí carrego na Silhouette e corto com a mesma configuração. Olha só que perfeitinha, só a aranha aqui, que ela deu uma agarradinha, mas depois eu tiro. Olha que fofura esse mini morceguinho, apaixonei nele. Agora eu vou cortar aquele pedacinho de amarelo, que é só pra fazer a lua, então um pedacinho só, um retalho que você tiver aí já basta. Depois eu corto o cardstock pra fazer o fundo, e como ele é um papel mais encorpado, eu vou mudar a lâmina aqui pra exposição 4 e vou manter a força em 30. E por fim, o Classic Space, que é mais encorpado ainda, então eu vou colocar a lâmina em 5. E esses fantasminhos ficam tão fofos que de assustadores eles não tem nada, né? Com tudo cortado, é hora da montagem. Eu vou começar passando cola na parte cinza, em todas as partezinhas, bem espalhada. E colo sobre o fundo roxo. Ah, e aqui eu fiz o fundo roxo, mas por aí você pode escolher e fazer na cor que você quiser, né? Você pode fazer laranja, verde, branco, o que você achar melhor. Com o gancho, ou outra ferramenta que você tenha aí, que você tenha com a ponta bem fininha, pode até ser um palitinho de dente, eu vou tirando aqui os excessos de cola que vazaram em alguns cantinhos, pra deixar tudo bem perfeito mesmo. Depois eu vou colar a lua aqui, com cola também. E aí eu já vou montar aqui essa lápide com fita banana, colando a parte branca por cima da preta. E aí eu colo com cola a parte preta aqui na moldura. Na verdade eu poderia até ter colado só o preto, né? Eu poderia até ter colado na verdade a moldura primeiro, mas tudo bem. Agora eu vou passar cola aqui na volta toda e colar a moldura preta, que vai dar o acabamento aqui. Depois é só montar os apliques com fita banana, colando a fita na parte branca e posicionando na base preta. Depois eu colo fita na base preta e coloco no projeto, com uma pontinha assim pra fora, pra ficar mais fofo. E por fim, colo os morceguinhos. Eu vou cortar pedaços bem pequenininhos aqui de fita banana e colocar aqui bem no meio deles. Aí eu dou uma dobradinha assim nas asas, pra parecer que ele tá voando mesmo. Faço isso com os três morcegos. Pra pendurar na porta, eu vou ainda colocar um ilhós com fita de cetim. Pra isso eu vou usar a crop pra fazer o furo. Aliás, se você não conhece a crop, esse alicate Mara que eu uso por aqui pra furar e aplicar ilhós, tem um vídeo todinho sobre ela aqui no canal, que você pode ver clicando aqui em cima nos cards. Eu vou fazer o furo com o lado maior da crop. Encaixar aqui o ilhós, que é do kit de ilhós de cores pastéis lá do Sil Brasil. E com a ponta da crop, fazer a aplicação dele. Agora é só dar um nó com uma fita de cetim aqui. E prontinho. Na porta lá de casa, eu coloquei um preguinho em cima da porta, sabe? Na parte de cima mesmo, que não me impede de fechar ela, mas que dá pra eu colocar essas coisinhas penduradas lá assim. E aí fica certinho o cordão assim na porta. Fica ótimo, é uma boa dica. Mas olha só que mané, né? Eu terminei tudo e esqueci da aranha, que tinha ficado enroscada aqui. Tive que tirar aqui com muita delicadeza pra não rasgar, porque uma patinha tava enganchada. Aí eu vou colocar aqui um tequinho de fita banana nela, e nesse cabinho uma gota de cola, que eu já vou até espalhar aqui com o dedo pra não manchar o projeto. E agora sim, tudo prontinho. Eu achei que ficou super fofo, vai deixar a porta de casa devidamente enfeitada, e ir pro dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, eu vou fazer também um saquinho de doces pras crianças do meu prédio, e vou deixar penduradinho na porta de cada uma delas, né? O modelo do saquinho vai aparecer amanhã lá no IGTV, no arroba Estúdio Tut no Instagram. Se você não segue ainda, já corre lá pra você não perder. E se você quiser ver os outros projetos de Halloween não tão assustadores assim, né, que já rolaram por aqui, é só você clicar na playlist que tá aqui em cima nos cards. Se você curtiu esse passo a passo, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau. Furar e aplicar ilhós, tem um vídeo todinho sobre ela aqui no canal. Arrasta, arrasta não, é só. Arrasta aqui pra cima pra ver, ó, ótimo. Eu falo isso no Insta o tempo todo.